Deixa eu cruzar, correstaurar E quando eu te anjo, eu cuido de tudo que te faz chorar Apesar das feridas, apesar das exerções Eu te chamei, eu te chamei Apesar do passado, apesar das exerções Eu te chamei, eu te chamei Deixa eu te usar, correstaurar Deixa eu te usar, correstaurar E quando eu te anjo, eu cuido de tudo que te faz chorar Deixa eu te usar, correstaurar Deixa eu te usar, correstaurar Eu canto, eu te uso, eu cuido de tudo que te faz chorar E essa câmara? É, tá bom